Olá pessoal, nós estamos aqui ainda no Hotel Caesars, no grupo de entretenimento Caesars, junto com a nossa amiga e deputada Magna Mufato, deputado Zé Ayrton Cirillo, e reunidos com o senhor John Maddox, que é o vice-presidente executivo de Relações Governamentais do Caesars Entertainment, e também o Carlos Lazani, que é o vice-presidente nessa mesma área. Nos receberam hoje aqui com muita alegria e pudemos discutir os mais desafios que existem para a instalação dos cassinos no Brasil. Mas, por um lado, trouxeram também novos dados para nós a respeito do impacto positivo que a instalação de grandes resorts ou de cassinos em todo o país trazem para diversas regiões dos Estados Unidos. E esta realidade pode se tornar uma realidade brasileira. Realidade como recursos a partir dos impostos pagos pelos cidadãos que gastam no cassino, que vão pagar medicamentos para os idosos, que vão pagar a educação daqueles que mais precisam, e vão garantir a melhoria da qualidade de vida na região onde se instalam os cassinos. Carlos, John, eu gostaria de te agradecer muito por nos reunir esta noite. Foi uma conversa maravilhosa e nós pensamos que, com a sua ajuda, nós podemos trazer uma nova luz para o Congresso brasileiro sobre a aprovação de uma legislação de cassinos. Muito obrigado. Obrigada. Situações como essa nos reforçam a acreditar cada vez mais na possibilidade do Brasil realmente ter regulamentado os cassinos e, com isso, aquilo que eu sempre falo, que é a grande bandeira de necessidade nossa. Esses argumentos, como foi mostrado aqui, socialmente, inclusive, fazem com que o nosso país possa também ter o lado social dentro dos cassinos. Como, com o cassino, poder cuidar desse lado social que, muitas vezes, o governo não consegue cuidar, a justiça não consegue cuidar, as pessoas e os políticos dos municípios não conseguem cuidar e pode ser feito um canal através dos cassinos. Portanto, muito obrigada a vocês por estarem nos recebendo. Tânque ou saudade. Só para, como autor do requerimento dessa delegação aqui, eu quero agradecer a acolhida recepção do nosso presidente Nilton Cardoso, a Magda, estamos hoje aqui conhecendo o funcionamento dos jogos dos cassinos aqui dos Estados Unidos. e entendemos que é uma matéria que nós precisamos regulamentar urgentemente, porque o Brasil está perdendo muitas receitas. O nosso povo está deixando de ter oportunidade de ter mais benefícios sociais e, por isso, nós somos a favor da legalização urgente dos jogos nos Estados e nas regiões onde tenha potencial e interesse para viabilizar esses empreendimentos. Por isso, eu quero também aqui agradecer a acolhida e dizer que nós vamos trabalhar para viabilizar essa legalização dos jogos lá no nosso país. Muito obrigado. Por isso, thank you. Eu quero dizer que nós agradecemos que você levou o tempo para viajar aqui para Las Vegas para nos reunir e nos dar um pouco de insights sobre como o Brasil está abordando a legalização da integridade de resorts e nos dar um oportunidade de mostrar você firsthand como integridade de resorts can drive tourism, capital investimento, e que positivamente impacta a sua comunidade. E eu sei que foi uma longa jornada, e eu gostaria de agradecer. Obrigado. Obrigado. É uma honra de conhecer a delegacia aqui. Obrigado por ter me. Eu vejo a trabalhar com você e o país para mostrar exatamente o que John disse e todos os benefícios da game industry que nós temos que oferecer. Então, eu espero mostrar mais informações esta noite sobre integridade de resorts e eu acho que depois de compartilhar essa informação e exposição para isso, você vai ser muito feliz e muito feliz com o que nós podemos fazer com o que nós fizemos com o que nós fizemos com o que nós fizemos. Então, vamos lá, e eu vejo a trabalhar com você. Obrigado. 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 Obrigado.